Fala, pessoal! Beleza? Minsky aqui com vocês. Vamos continuar a série de Resident Evil Remake HD Remastered. E vamos lá. Seguimos por aqui. Já entramos na próxima porta à direita. Para interagir com o Richard. Tá aí, deu tempo. Aqui é de 3 a 4 minutos. Se demorar um pouquinho mais que isso, já era. Ele morre. Tá. Você será recompensado por salvá-lo. Beleza. Bom, tem ervas aqui no chão. Caso queira pegar. Uma que seja. Se você interagir com ele de novo, vai ter outra ceninha. E aqui a gente segue. Aproveita que tá aqui, né? Já segue. Agora a gente vai pegar a partitura. Um pedaço dela. Os zumbis vão vindo aqui, ó. Já recarrega. Morreu. Tem munição ali na ponta da mesa. Vem aqui nesse candelabro. As velas. O zooliter. Para iluminar o ambiente. Tem item aqui, ó. Tem mais munição. Nove milímetros. Eu não vou pegar. Tem na mesa e tem ali. Aqui. Empurra. Aparece na cena e volta. Porque tem um zumbi te esperando. Se não quiser gastar munição com ele, apenas atrai ele pra cá. Beleza. Veio aqui o primeiro pedaço da partitura. E... Só. Só sair da sala. Beleza. Agora é hora de... Ir lá. Tocar o piano. E ir pra sala de música. Só se atentar com o seu inventário. Que a gente vai precisar espaço. Se precisar, a gente usa erva. Mas vai dar... Vai dar um espaço certinho aqui. Só seguir direto. Mas precisa se atentar a isso. Então você chega lá, não consegue fazer por falta de espaço. Se é obrigado a voltar. Beleza. Agora sim. A gente pega aqui esse... Brasão. De madeira. E seguimos em direção... Vamos ver se ele vai levantar. Não levantou ainda. Seguimos por essa porta. Na sala de música. Empurra esse armário. E pegamos a segunda parte. Na partitura. Dá bom lá. É de sonata. Combina aí. Aí a partitura completa. É só utilizar aqui. Essa vale a pena. E aí E aí E aí E aí E aí